A nova etapa de saques do PIS-PASEP também, nessa fase, tem direito a sacar o fundo quem tem mais de 60 anos. Atenção aí, ó. Um reforço no orçamento para equilibrar as contas de muita gente. Tem direito ao saque o trabalhador do setor público ou privado, que contribuiu para o PIS ou PASEP entre 1971 e 1988. Eu vou verificar junto a Caixa, porque um dinheiro é sempre bom, né? Ainda mais nessa crise que nós estamos vivendo no país, né? Para os clientes da Caixa e do Banco do Brasil, o dinheiro vai cair automaticamente na conta. Para quem não tem conta nos dois bancos, o saque pode ser feito nas agências ou caixas eletrônicos, a partir de quarta-feira, dia 24. O pagamento das cotas do PIS-PASEP começou em outubro do ano passado, mas a procura ficou bem abaixo do esperado. Foram sacados apenas 14% dos recursos disponíveis. Por isso, o governo reduziu a idade mínima, que agora é de 60 anos. A nova medida provisória ampliou o número de beneficiários. Segundo o Ministério do Planejamento, são 3 milhões e 200 mil pessoas só nesta etapa. Os herdeiros de cotistas também podem ter direito ao saque. Ele pode se dirigir a uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil, portando um documento de identidade, com foto, um documento oficial, e também um documento que comprove que ele é herdeiro daquele trabalhador falecido.